Noite de segunda-feira, a nossa equipe acompanha mais uma ocorrência da Força Tática. Vou conversar com o subtenente Wesley Rodrigo. Tenente, duas armas foram apreendidas e um homem preso? Como foi essa ocorrência? Boa noite. Boa noite. A equipe estava em patrulhamento pela avenida Sidney Romel de Andrade e próximo ao motel, avistamos dois indivíduos parados próximo a uma árvore, em atitude suspeita. Um deles, inclusive, tinha um volume na cintura. Foram abordados e na revista pessoal, com esse indivíduo que estava com o volume na cintura, encontrado uma garruxa calibre .38, ele falou para a equipe que estava ali para entregar essa arma a um comprador. Porém, era bem próximo a um motel. A gente suspeita que poderiam ter planejado um crime ali, ou no motel ou no posto de gasolina que tem ali próximo. Depois disso, a polícia foi numa propriedade rural, foi isso? Isso. Como eles estavam em dois, e alegaram que estavam morando num sítio ali próximo do antigo ateu sanitário, fomos até o local e na residência localizamos uma espingarda calibre .22. Também encontramos ali alguns projéteis deflagrados e uma coronha de espingarda. E eles disseram o que para a polícia sobre esses armamentos? Então, a garruxa que estava na cintura de um dos abordados, ele assumiu a propriedade e disse que estava vendendo, que ia entregar essa arma. A outra que foi encontrada na casa, a coronha e os projéteis deflagrados, o outro abordado assumiu a propriedade desses objetos. Eles foram levados para CPJ? Foram presos? Quais foram os procedimentos, terente? Sim, foi dado voz de prisão em flagrante por porte legal de arma, um deles, o que estava portando a arma na cintura, e ao outro indivíduo aí, posse legal de arma, uma vez que foi localizada na residência dele. Na delegacia apresentada ao delegado plantonista, que elaborou o BOPC correspondente, ouviu um deles, o que estava com a arma na casa lá, que assumiu a propriedade da arma que foi encontrada na casa, a espingarda, e o outro tinha um mandado de prisão cível contra ele, então ele permaneceu preso à disposição da justiça. Agora, terente, a mesma equipe praticamente apreendeu uma arma na semana passada, né? Isso, é, semana passada ali, próxima a Cristais, a gente estava deslocando pela rodovia, avistou um veículo em atitude suspeita, parada na entrada de uma propriedade rural, e na abordagem aí localizamos uma espingarda no banco traseiro, debaixo do banco traseiro do veículo. Agora, terente, por isso que é importante esse patrulhamento preventivo, né? Sim, a polícia militar, 24 horas por dia na rua, e estamos aí, policiamento preventivo, né, e sempre aí, logrando o êxito de abordar pessoas, ou comandado de prisão, ou com alguma arma, ou drogas, né, então é muito importante esse nosso trabalho. Qual a equipe que está na ocorrência? Subtenente Wesley, o cabo Pires, o cabo Buranelli e o cabo Marcelo.